Eu acho legal, Renan, desculpa, entrometer de novo. Galera, se a gente vai entrometendo muito, pode avisar no chat que eu paro. É esses influenciadores que perderam o mandato do bolsonarismo ou não tem mandato, porque é só eles que estão incentivando, né? Tipo, o Sabará saberá. Então é isso? É por isso que estavam correndo tanto com a transição e pedindo adiantamento da posse do Lula? Tipo, da onde, cara? É, o Sabará, gente, entendo quem é o Sabará. O Sabará é um menino muito rico, muito, muito burro. O Sabará é burro. O Sabará é um menino que tinha uma calça apertada e que, como ele nunca trabalhou, ele nem sabe o que é trabalhar, e ele é meio atrapalhado, ele tem um pouquinho de retardo. Ele nunca fez nada de útil, então o pai dele ficava dando dinheiro pra ele montar uma ONG. E ele se gostava de se vangloriar, que ele adotava uns moradores de rua e levava pra casa. Tem uma coisa meio estranha aí, tá? Porque o Sabará claramente é um menino que é estranho em vários campos ali. Assim, o cara bota o morador de rua, fica abraçando o morador de rua na casa dele, porque ele achava que ele era uma especialidade salvador de pobres e tal. Ele era secretário do Dória, né? Ah, ele foi secretário do Dória porque ele era grudado no Dória, calça apertadíssima, assim como o Dória. Aí, ele fracassou quando ele concorreu pra prefeito pelo lobo, porque é patética a candidatura dele, é uma pretensão ridícula. E aí, ele não deu certo. Aí, o que ele fez? Os bolsonistas viram, puta, ó, quer aparecer? Vem ser nosso pagalanche. Porque é pra isso que um cara como ele serve. Ele é um pagalanche, ele paga as coisas e é um amigo rico dos outros. E aí, ele fica dando opinião, né? Triste o país em que uma figura como essa é rica. Porque o correto, assim, me faz ter vontade de taxação de herança fortemente à existência do Sabará. Eu acho o seguinte, o Sabará receber algum dinheiro é um crime contra a humanidade. Um cara como esse tinha que perder todo o dinheiro dele. Você tinha que taxar a família dele por... Não, mas onde no Código Tributário está? Até aqui, ó, um tipo legal aqui no Código Tributário que é o seu filho é o Felipe Sabará. Portanto, sua herança foi cancelada. Porque um cara desse é herdeiro, um cara desse vai ter dinheiro, vai ficar viajando. Sabe? Isso é um desrespeito com as pessoas. A existência do Sabará é uma crítica à existência do cérebro para os outros. Entendeu? O Sabará, ele é um crime contra a humanidade. O fato de eu morar no município de São Paulo e eu estar num raio de 5 a 10 quilômetros do Sabará já me torna, vamos dizer, possível eu exigir uma adicional insalubridade aqui. Nós todos estamos vivendo diante da ignorância do Sabará, que é uma ignorância radioativa. E que é uma ignorância que só existe porque ele é um herdeiro, tá? Então, meninos herdeiros, e não tem mal a nenhum você ser um herdeiro trabalhador ou você ser um herdeiro playboy que só quer curtir a vida. Porque o herdeiro playboy que quer curtir a vida, tá certo. Vai lá. Ó, quantos tour de blondes eu não faria se eu não fosse um herdeiro playboy? Eu não ia dar opinião política e ia pra sué. Olha só. Agora, tem o herdeiro produtivo e tal. Agora, o Sabará e outros tantos que eu conheci um monte. Esses caras, pelo amor de Deus, cara, a existência deles é um crime contra a humanidade. Tem um que virou coach, você viu? Um desses herdeiros que virou coach. O Gabriel Kanner, virou coach do Brasil 200. Porque o Brasil fez 200 anos, né? E o projeto que, na verdade, eu inventei o Brasil 200. O nome foi dado, na verdade, foi outra pessoa, foi um amigo nosso que inventou. Que eu não posso falar, é um jornalista. Mas eu executei. Olha, pra ele, o Fred fez o logotipo. Aí o cara falou, ah, já sei, eu vou criar o meu movimento. Eu quero o movimento, porque eu sou todo menino rico. Porque eu mereço. Porque eu mereço. Eu mereço. Eu gosto. Papai, me dá o movimento. Papai, eu quero brincar. E aí, não consegue. Aí, puxa o saco do Bolsonaro pra ter uns lá. E aí, passou os 200 anos, não fez nada, nem sabia o que fazer com um movimento desse. E aí, agora, virou coach. É. Gente, rico é foda. Pede like. Galera, já estamos com 2.400 pessoas. Muito obrigado, mas não tem like. Tem 800 likes. Gente, se a gente for pra 2.000 likes, esse programa vai pra quase 4.000 pessoas.